Nós estamos em outro patamar, não adianta discutir tudo nosso nada deles, esquece Falou, rei da Libertadores É isso gente, é isso Ei como vocês estão? Bem vindos aos Mar de Nochas Hoje vamos trazer para vocês uma nova react aqui em nosso canal no Youtube Hoje vamos reagir a um novo jogo, a uma nova vitória do Flamengo Hoje vamos trazer para vocês os melhores momentos do jogo do Flamengo Já que o horário cruzou com o jogo do LDU Mas sempre assistiremos e sempre estaremos pendentes do Flamengo Hoje tem Flamengo, tem, eu vou assistir também Esse time me joga muito, futebol bonito hein Esse grupo está demais, está difícil de parar O ataque é perigoso, agora vou te falar No próximo jogo também vamos ser rivais, um jogo muito especial para nós Nós sempre muito respeito com toda a nação rubro negra E também esperamos que os dois times clasifiquem também a seguinte fase do Copa Libertadores Sempre muito carinho e sempre muito respeito para toda a nação rubro negra Nós sempre seremos muito gratos com vocês E seremos rivais na próxima rodada LDU também conseguiu uma nova vitória hoje Estamos muito felizes por isso E também vem com uma ótima vitória com 4 gols Sempre muito respeito com todos os times, com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos Também sempre respeito com equipos como União La Calera Que fez um grande trabalho no primeiro tempo Também sempre os memes, os suegas que colocamos em nossos vídeos Sempre é com uma boa intenção Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui no vídeo Inscreva-se no canal e comentem o que vocês querem em nossos comentários Vocês que acham qual foi o melhor jogador na quadra hoje Eu acho que hagas caeta sempre Nada mais a dizer, vamos diretamente com o react do jogo Então, melhores momentos, vamos lá Fique sabendo que você nunca vai me vencer O que? A diferença entre nossos poderes é enorme Flamengo, uma nova vitória, incrível No Maracanã, Flamengo consiga já duas vitórias Em esta Edição da Copa Libertadores Vemos bajar a Gabigola, a Rascaeta Todo time, Dom Mengao que está incrível, espectacular E temos aí muitos nervos Enfrentar a um time que sempre acompanhamos Que sabemos como joga É um time muito ótimo, grande Com ótimos jogadores Que sempre fazem jogadas incríveis, individuales Na quadra Hoje vimos isso também Vai ser um jogo muito importante Muito forte para a LDU também Contra Flamengo Tem jogadores incríveis como Gabigola, a Rascaeta Bruno Henrique também Que sempre aparecem E começam melhores momentos aqui, eh Vamos lá Vamos a Bruno Henrique Primeira jogada Tentou fazer um gol Agora a Isla Segundo ataque, Dom Mengao Já avisava Avisava que Estava indo com tudo Para aumentar o marcador E agora uniu na cadera Quase Partiu pra fora Partiu pra fora E na cadera, eh Quase o gol do cadera Um ataque Velches Muito perigoso É um jogador incrível Do Do La cadera E aqui Gerson Intentou fazer Uma jogada ótima também Com sombra e Ito Quase Gerson também É um jogador incrível no meio do campo Sempre aparecem E agora Uma vez mais Gerson bateu pra fora E agora Uma nova jogada Esse é o Nero É goooool E hoje tem gol do Gabigola Incrível Jogadas do Gerson Assistência para a Rascaeta Assistência para Gabigola E hoje tem gol do Gabigola Onde tem pra medo tem Eu vou assistir também Esse time joga muito Que bom bonito, hein Esse grupo está demais Está difícil de parar O ataque é perigoso Agora vou te falar A bola que gol Tem gol de Gabigola A nação está presente E o Flamengo dá o som Eta, eta, eta Tem gol de Arrascaeta E aqui Uma nova jogada do Flamengo Gerson com falta Invalidado o gol Era um gol mais do Mingau E agora Comienza o segundo tempo No melhores momentos 2 a 0 Ganava Mingau Aqui Atacava o Nero da Galera E gol de União da Galera Um ótimo gol Ótimo gol Ótima assistência E essa La saga do Mingau Não estava muito Atenta Não tuvo a ser jogada Nessa jogada Mas Você Não entende Fica no chão Se eu quisesse Já teria te matado Arrascaeta Quase Chupa Sormani Esse cara é muito fraco Não sabe nada do futebol Arrascaeta é só O jogador incrível Eberton Ribeiro E R7 também Tentando fazer seu gol E também Um saltação Nosso amigo do Brasil Marcos da React Como sempre Um ótimo amigo aqui E vamos fazer uma live Previo jogo LDU Flamengo E aqui Uma vez mais Falando aí Sobre esse ótimo jogo Que chega na próxima semana Agora União da Galera Ui Pouco erro Pouco erro É Senni Com traje do trabalho E o que é? É elegante Senni Para Libertadores Diego Rivas da Cuna Que é o capitão ótimo Um gol E outro gol Do Gabigol Do Gabigol Uma vez mais Segundo gol Do Gabigol Ela mesma Empata A 5 No gol Dos Da Libertadores Olho Olho aí Olho com essa estadística Pode ser Flamengo Da Li Da Li Da Li Mengo Pra cima deles Flamengo E aqui Pedro Um jogador Um jogador Um jogador Que golazo 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 Do artilheiro Pedro Se não está Gabigol Pedro É um ótimo jogador Um artilheiro Até empuja rascaeta Não empuja rascaeta Para fazer esse gol Nadie se le quitava Este gol a Pedro É sempre com reverência Pedro Incrível Um jogador Que medo deste time Tão grande Chupando o dedo Acabou a Riata Melhores momentos do jogo Do Flamengo Por União da Calera Óptima Óptimo Resultado No placar Flamengo Está imparável E nós Tenemos muito Miedo Em esse partido Contra Flamengo Na próxima rodada Eu estou com medo Estou nervoso Mas estou também Alegre Pelo Pelo assistir A esse ótimo jogo Entre LDU Por Flamengo Por favor Que os dois times Clasifiquem também Seria ótimo Para todos nós Obrigado sempre Com vocês Pelo seu respeito Nós gostaríamos De que Flamengo E LDU Passaram na Siguiente fase Do Copa Libertadores Se você flamenguista Lembre muito Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se No canal E comenta O que vocês querem Aqui abaixo Sem nada mais a dizer Até uma próxima Riata Muito obrigado A Nação Rubro Negra E parabéns Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Menos o próximo jogo Menos o próximo jogo Próximo jogo Rivas Pero sempre muito respeito Com vocês Obrigado Tchau